Fala gente ligada, meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre que tipo de gente é feliz. Se você curtir esse vídeo, gostar, deixa teu like, compartilha nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, bora! Queremos chegar em meio milhão de inscritos e eu conto com você. Tá bom? Se inscreve, ativa a notificação, assim você fica sabendo tudo de primeira mão quando a gente publica algo por aqui. Vamos ao vídeo! Todo mundo quer ser feliz. Felicidade, segundo a filosofia, é uma das poucas coisas na vida que tem um fim em si mesmo. Ninguém quer ser feliz para alguma outra coisa. Ao contrário, qualquer pessoa quer realizar qualquer coisa na vida, quer alcançar coisas na vida, quer conquistar pessoas na vida com o intuito, então, de ser feliz. A felicidade é um objetivo final. Segundo Aristóteles, a felicidade era um estado de espírito. Agora Jesus, no sermão da bem-aventurança, dá uma aula sobre felicidade, sem usar a palavra felicidade no nosso idioma em português, mas em grego, a tradução grega do Novo Testamento, usa a palavra makarios, que significa feliz, quando Jesus diz bem-aventurados. Jesus não diz o que é felicidade, mas Jesus diz que tipo de gente é feliz. Eu preciso te dizer que gente feliz produz bem, gente feliz constrói um mundo melhor, gente feliz consegue ser bom pai, boa mãe, gente feliz consegue ser bom filho, gente feliz consegue se relacionar bem, porque quando eu estou bem resolvido internamente, já que felicidade é um estado de espírito, quando eu estou resolvido comigo, quando eu estou bem comigo, eu consigo então externar esse bem comigo para um outro, e consigo então estar de bem com o outro. Agora deixa eu te falar uma coisa, todos torcem pela paz, todos torcem pela felicidade, de modo geral, de todas as pessoas, mas pouca gente está disposta a entender o que é ser feliz. Será que eu faço parte desse grupo de gente que é entendida como um tipo de gente feliz? Eu acho que tem pelo menos três atributos, três características de gente feliz, que vale a pena você guardar agora no seu coração. Primeiro que gente feliz só pode chegar nesse nível se você absolutamente está tão de bem consigo mesmo, que a vida, a decisão, a escolha e os caminhos do outro não te dizem mais respeito. Gente feliz, em primeiro lugar, não está preocupada demais com a vida do outro, e sim, está preocupada de verdade com a própria vida. E com relação ao outro, é a segunda característica da pessoa feliz, que é o interesse pelo bem do outro. Gente feliz não preocupa demais com a história que falaram, o que disseram, o que contaram, o que viram do outro. Mas sobre o outro, ele quer ver positivamente. O feliz não consegue desejar que alguém se dê mal. Nem as pessoas que mais me fizeram mal, eu consigo desejar a elas infelicidade, tristeza, desgraça. Porque isso é sobre mim. Sabe, se alguém fez mal a mim, dá raiva? Dá. É óbvio que dá. Mas gente feliz, está preocupada com a própria vida. Não está preocupada com a vida do outro, e sobre a vida do outro, ele só quer que dê certo, que dê bem. Porque o nosso mundo externo, aquilo que a gente fala, deseja para o outro, nada mais é do que um reflexo de como a gente está por dentro. Então, gente feliz, em primeiro lugar, está preocupado com a vida dele, e desinteressado com as histórias da vida do outro. Gente feliz, em segundo lugar, está interessado em que todo mundo se dê bem, sim. Em terceiro lugar, gente feliz, contribui para o sucesso, para a evolução, e para o crescimento de mais alguém. Acredita em mim. Não tem como ser feliz, preocupado demais com a história da vida do outro. Não tem como ser feliz, sem estar interessado verdadeiramente, desejando verdadeiramente o bem. Coisas boas e positivas para os outros, e não tem como ser feliz, se você não participa da construção de qualquer coisa que transforme a vida de qualquer pessoa, em qualquer campo, esfera da vida, um pouco melhor. Se você não contribui, se você não se preocupa em interessar-se, em desejar o bem para o outro, e se você está preocupado demais com as histórias que contam por aí sobre aqueles que nem dizem respeito a você, eu garanto para você que você já faz parte do grupo de gente que caminha sobre a terra infeliz. E infelizes não produzem bem, não constroem histórias de sucesso, não constroem histórias de vida que vale a pena ser imitadas e que inspiram outras pessoas. Pensa nisso. e dá uma reparada se você é o tipo de gente feliz ou infeliz. Beijo no teu coração cheio de felicidade. Tchau, tchau.